Vamos trazer agora informações ao vivo do Centro Educacional Masculino, onde sete adolescentes fugiram hoje pela manhã. O repórter Tiago Mello tem os detalhes e fala agora. Aqui é o Jornal do Piauí. Boa tarde, Tiago. Olá, Joelson. Boa tarde a você e a todos que nos assistem. Foi durante a madrugada. Os adolescentes, o que se tem apurado até agora, teriam utilizado duas cordas artesanais feitas de lençóis. São chamadas na linguagem policial de Terezas e teriam pulado. Primeiro saindo da ala onde estavam e depois saindo da unidade. Por volta de uma e meia da madrugada, essa é a estimativa. Cinco adolescentes estavam em um mesmo alojamento, teriam cerrado a grade e conseguiram quebrar o cadeado de um outro alojamento ao lado de onde saíram mais dois. A gente passa a conversar com o Elton Rodrigues, diretor de atendimento socioeducativo aqui da SASC. Bom, Elton, como é que estão as buscas a esses adolescentes? Boa tarde. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos que nos escutam e nos veem através da Cidade Verde nesse momento. Logo que tomamos conhecimento, fomos ao local verificar o inloco que havia ocorrido, constatado a fuga. Se notificou o nono batalhão, que é o que atende a essa região lá do CEM, como também a força tática. E as buscas, elas continuam e estão sendo feitas no sentido de a gente tentar recuperar esses foragidos lá da unidade. Quem são esses adolescentes? Bom, nós ainda estamos procurando identificar para que a gente possa também fazer a comunicação para a juíza da vara e também para a promotora, para que elas tomem conhecimento da fuga que ocorreu e tomem as devidas providências. São menores tanto da capital como do interior, que estavam recolhidos lá na nossa unidade, que como você falou no início da matéria, um total de sete. Alguma vulnerabilidade estrutural que tenha provocado isso? Olha, Tiago, o que nós encontramos lá foi uma cela cerrada, uma outra com o cadeado quebrado, onde havia, lá parece, quatro menores e apenas dois decidiram fugir, os outros dois ficaram. E o que é que acontece agora? O que é que vai acontecer daqui para frente? O secretário já foi notificado do caso, já determinou a abertura de um procedimento administrativo. A nossa comissão de sindicância irá trabalhar nessa investigação e identificar se houve facilitação, se há autores, quem pode ter levado essa serra, como ela chegou na unidade e chegou ao local. E aí nós vamos, sim, identificar esses autores, procurar a punição devida para eles. A guarda não percebeu? Não percebeu. Como é que se tomou conhecimento do fato? Um educador que estava na hora disse que alertou o chefe de Lula que ouvia um barulho estranho. Eles adentraram na ala, foram verificar e constataram a cela cerrada e a Tereza esticada, o que possibilitou a fuga, a saída da ala e, posteriormente, a do interior da unidade. Qual é a orientação a quem, por ventura, se deparar com um suspeito assim? Não, não há de sindicar nesse momento suspeitos. Nós vamos averiguar a situação, tem uma comissão já instaurada, como eu falei anteriormente. Pergunte-se se alguma pessoa se deparar com um deles no meio da rua, qual a orientação? Procurar a polícia, procurar a polícia, comunicar, a polícia já está sabendo e ela recolhe e leva de volta para a unidade. Muito obrigado, Wellington, pelas informações. Portanto, casos sob investigação agora, além das equipes, em buscas externamente, na parte externa da unidade. João Elson?